Na calçada, estilhaços do acidente da última terça-feira ainda estão no lugar. A batida entre um carro e uma moto foi registrada pela câmera de segurança de um comércio. Mãe e filha que estavam na moto foram atingidas e ficaram feridas. O acidente foi bem nesse ponto aqui, no cruzamento da Avenida Potiguara com o Purus. A motorista do carro veio aqui nesse sentido e a gente percebe, olha só que tem, a placa de pare. E no chão, a sinalização já está bem apagada, viu? Ela passou direto e acabou atingindo a motociclista que estava com a filha, pequena de apenas 6 anos de idade, que subia aqui pela Rua Purus. O Edmar é morador aqui da região do Mar Inês há cerca de 50 anos e esse é um problema antigo, mas que tem piorado, né Edmar? Com certeza, esse movimento aqui aumentou demais. Por ter aumentado demais, além disso aqui, é uma linha de ônibus. E o pessoal não respeita essas plaquinhas de pare aqui. Resumindo, aqui é acidente constante com vítima fatal. O filho do Edmar é motociclista e já passou alguns apuros no cruzamento, assim como já presenciou acidentes graves. Teve um acidente gravíssimo, isso foi recentemente, que deixou mais de 9 pessoas feridas aqui. Uma caminhonete com um golzinho que estava atravessando. Houve um capotamento muito grave, né? Como as colisões por aqui são frequentes, muitos moradores instalaram barreiras nas esquinas para evitar que os veículos invadam as casas. Para esse morador, o desrespeito à sinalização, aliada à alta velocidade de quem passa pela preferencial, são os principais responsáveis por tantos transtornos. O que precisa ser feito aqui é lombada, porque o pessoal que vem daqui, da esquerda aqui, eles não respeitam o sinal de pare. A criança, vítima do último acidente no cruzamento, teve fratura exposta na perna, a clavícula e dois dentes quebrados. Ela precisou passar por cirurgia e está internada no UGOL. A mãe da menina teve apenas ferimentos leves. Conversei com ela, né? Ela não lembra do acidente, ela está consciente, né? E reclama das dores, né? Quem vive aqui acompanha de perto a triste realidade da chamada Esquina da Morte, espera que o poder público encontre uma solução para evitar que novos acidentes aconteçam. Já morreram várias pessoas aqui, jovens, adultos, e quando tem acidente aqui, geralmente é grave, muito grave. Já cansou de socorrer a gente aqui? Já, todos nós aqui do bairro. Obrigado. Obrigado.